Socorristas do SEAT foram acionados na tarde desta terça-feira para atender uma vítima de acidente de trânsito no cruzamento entre as ruas Rodrigues Alves e João Faze, no bairro Parque São Paulo, em Cascavel. Segundo informações, uma van que seguia pela rua Rodrigues Alves, no cruzamento com a rua João Faze, acabou colidindo contra um motociclista que seguia pela via. Os socorristas do SEAT prestaram atendimento ao motociclista, que teve escoriações pelo corpo e suspeita de luxação no pé. Ele foi encaminhado até Upa Veneza, onde seria reavaliado. Bruno Rodrigo, para o portal Taroba News.